De acordo com a coordenadora do CRAS de São Jorge do Oeste, Solange Azeredo, o projeto ganhou o nome CRAS em Casa. O propósito é unir a família e a comunidade e também o CRAS. Inicialmente foram 50 famílias selecionadas para esse projeto, que foi uma forma que a gente encontrou de retomar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Solange também contou, as famílias participantes do projeto são aquelas já assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social. O intuito do nosso projeto inicialmente não foi apenas levar atividades para essas famílias, mas levar momentos de descontração, momentos de interação, momentos de troca entre a família e a comunidade e também momentos de escuta e de responsabilidades, de orientação entre a família e a equipe do CRAS. A psicóloga Jéssica Seleski acompanha as famílias e os projetos, inclusive. Através desses projetos a gente consegue acessar as famílias de uma forma diferente, no lar delas, no ambiente em que elas se sentem acolhidas, se sentem à vontade e também que a gente consegue perceber várias questões através de observação, através do acolhimento mesmo. O projeto trabalhou a culinária com foco na convivência e fortalecimento de vínculos entre os integrantes da família e contou com o apoio de voluntários, pessoas da comunidade que doaram ingredientes e sugeriram pratos para as famílias reproduzirem. A minha participação é através de uma receita de bolo de cenoura. Os ingredientes já estão aqui e estão sendo encaminhados para o Marcos, lá do bairro Siropoi. Vai ser delicioso. Os ingredientes chegaram às moradias em uma sacola customizada. Foi tudo registrado. Cada família reproduziu o prato sugerido pelos doadores. Foi tudo registrado. Cada família reproduziu o prato sugerido pelo doador. O projeto trouxe para toda a equipe resultados satisfatórios. Fomos muito bem recebidos por elas e a gente está vendo que o resultado está sendo maravilhoso. Através do Crase em Casa, que é o nome do nosso projeto, nós queremos acessar as famílias e a gente quer incluir elas cada vez mais nos nossos projetos e nas nossas ações.